Eu quero começar esse vídeo aqui com uma frase atribuída ao Mangabeira Unger A rebeldia nem sempre é premiada na história, mas a vassalagem é castigada invariavelmente Essa frase está no perfil do Ciro Gomes no Twitter Eu tentei buscar a referência de onde está isso aqui, não consegui encontrar Mas é uma frase bastante verdadeira Porque, ainda mais quando se fala de política internacional O que a gente observa na história da humanidade, das grandes potências, dos grandes países, dos países desenvolvidos É que geralmente um país chega numa posição de poderio internacional não é se curvando aos demais Muitas vezes através de exploração colonial, muitas vezes através de guerras Muitas vezes através de exercícios de poderio bélico e econômico sobre países que se curvam a influência desses países Ninguém diz que política internacional é brincadeira de criança Na verdade você tem um jogo bastante sujo em algumas circunstâncias Por que eu falo isso? Hoje de manhã a gente acordou com um tweet do Trump E é um tweet bem pouco amistoso para o Brasil Ele disse o seguinte aqui Brasil e Argentina desvalorizaram fortemente suas moedas O que não é bom para nossos agricultores Portanto, com vigência imediata, restabelecerei as tarifas de todo o aço e alumínio enviado aos Estados Unidos por esses países Ou seja, o Trump acordou com a macaca Ele acordou realmente disposto a esfaquear pelas costas um vassalo dele que é o Bolsonaro Se a gente relembrar a trajetória do Trump, as promessas que ele fez de campanha e aquilo que ele se propunha E se você acompanhou o governo dele, aquilo que ele faz e os bastidores do governo dele também E aqui eu quero mencionar o livro do Bob Woodward Que é um grande jornalista investigativo chamado Fear Que ele relatou o que se passa na Casa Branca do Trump Você vê que a proposta do Trump sempre foi protecionista De restabelecer uma glória perdida dos Estados Unidos De uma era industrial nos Estados Unidos Que não existe mais e que não vai voltar a acontecer Porque o que a gente viu nos últimos 30 anos foi o fechamento de muitas fábricas De muitas indústrias nos Estados Unidos Que acabaram migrando para países em desenvolvimento Com um custo de mão de obra muito mais barato e concessões fiscais Ou seja, houve uma transição de um país industrial para um país de serviços Que é o que se deu em muitos países desenvolvidos no mundo Se você observar a economia dos maiores países do mundo atualmente São economias de serviços Tem um setor de serviço muito mais forte do que o setor industrial E foi o que se deu nos Estados Unidos também E apesar dos conselhos e das recomendações de seus assessores econômicos O Trump não compreende isso Ele acha que resgatar a glória anterior dos Estados Unidos É resgatar a indústria norte-americana É trazer de volta montadores para o país É trazer de novo o trabalho industrial para o país Sendo que nesse momento o país que ocupou esse espaço é a China E o Trump não tem nenhum perdão Não tem nenhuma complacência Não tem nenhum respeito por antigos aliados do país Se você vê o modo como ele tratou o presidente do México O presidente da Austrália A Coreia do Sul Que é um ponto estratégico militar dos Estados Unidos Para proteger toda a região do Sudeste Asiático Ou seja, o Trump frequentemente tem menosprezado Ou desprezado parceiros antigos dos Estados Unidos E se aproximado de autocratas e de governantes Como Kim Jong-un, por exemplo, na Coreia do Norte Ou o Putin Muitos acusam, inclusive, o Trump De traição em algumas circunstâncias Como quando ele fica do lado do Putin Contra as agências de inteligência do país dele Então a intenção do Trump é clara Ele não tem amigos Ele tem servos Ele tem pessoas, políticos e governos Que se curvam diante dele Ou ele tem aliados táticos Que seria o Putin, por exemplo, nesse momento O Bolsonaro é um dos vassalos do Trump O Bolsonaro se pôs nessa posição Ninguém obrigava o Brasil a se pôr de quatro para os Estados Unidos Ninguém forçou o Bolsonaro a fazer isso Ele já fazia isso antes Já dizia que se aproximava dos Estados Unidos E fez isso depois de se eleger Se vocês lembrarem A cena patética dele na ONU Dizendo I love you para o Trump Ou seja, é alguém que se pôs realmente nessa posição Numa posição de inferioridade De subserviência E que agora está sendo espesinhado pelo Trump A resposta do Bolsonaro foi a seguinte Quando perguntado sobre isso Segundo o Bolsonaro, ele tem um canal aberto com o Trump Sabe-se lá o que isso quer dizer Eu não imagino que o Trump sendo o manipulador que ele é O empresário manipulador O empresário com o perfil de psicopata Que ele vá ter algum tipo de piedade com o Bolsonaro Se ele quiser realmente dar uma lição para o Brasil Para o Bolsonaro Ele fará isso Porque ele comprou uma guerra comercial com a China Uma guerra tarifária com a China Porque ele não faria com o Brasil Que é um país que está em posição muito inferior A os Estados Unidos nesse sentido Inclusive As exportações de alumínio do Brasil Que é sobre o qual o Trump quer impor tarifas É o maior produto de exportação Manufaturado do Brasil E os Estados Unidos é o maior comprador do alumínio do Brasil O que o Trump fez nesse momento Usando uma falsa alegação De que o Brasil estaria desvalorizando o real Em relação ao dólar Para ter algum tipo de benefício a partir disso Que é uma falsidade É de castigar o Brasil É de castigar o Bolsonaro De humilhar mundialmente o Bolsonaro Como se ele já não fosse uma humilhação internacional Há muito tempo Do mesmo modo que o Trump Humilhou o presidente da Ucrânia O Zelensky Quando ele vai lá e põe o presidente Ucraniano em saia justa Para que ele investigasse o filho de Joe Biden E suas ligações com a principal empresa de gás Do país O Trump usa os seus vassalos Os seus serviçais a seu favor Seja para benefício próprio Seja para benefício do país Mas geralmente benefício próprio Para consolidar o seu poder E sua influência E mostrar quem é que manda Tanto que essa manipulação do processo político Em benefício próprio É o que está levando o impeachment do Trump agora O processo de impeachment Que vai começar quarta-feira agora Na Câmara dos Deputados lá Eu quero ler algumas reações Para vocês aqui Que estão se dando na internet Uma delas é da Julia Dwyerleby Que é comentarista de política E economia da Globo News Ela diz o seguinte aqui Brasil aumentou a cota de importação De etanol dos Estados Unidos Não conseguiu derrubar a barreira A venda de carne in natura Para os americanos Também viu postergado Pleito para entrar na OCDE Agora vê Trump anunciar tarifas Alegando a desvalorização do real Frente ao dólar O professor de relações internacionais Carlos Gustavo Podio Comentou o seguinte Não me lembro de uma humilhação pública Dessas dimensões Na história da política externa brasileira E obviamente você também teve O gado passando pano para o Bolsonaro Muitos foram defender Essa humilhação pública O que é inacreditável Se você olhar aqui A resposta do Marco 54 O dólar está pouca coisa Acima do que já estava É ano eleitoral nos Estados Unidos Pode ser combinado e temporário E o outro aqui O Tyler O governo brasileiro Pode desvincular o real do dólar Podemos lastrear nossa moeda Ao nióbio Já que temos 90% Desse minério importantíssimo E o Oscar disse o seguinte Se estamos assustando A maior economia do mundo É sinal de que estamos evoluindo bem Gente É inacreditável É uma vergonha mundial mesmo E você tem lá os bolsonaristas Desesperados para explicar isso Desesperados para tentar encontrar Uma coisa positiva O Trump humilhando o Brasil Humilhando o Bolsonaro Querendo impor tarifas agora A importação de alumínio do Brasil Da Argentina também vale mencionar Agora a gente vai ter que esperar Para ver primeiro Se o canal do Bolsonaro O canal do Bolsonaro Funciona bem Se ele vai conseguir convencer o Trump A não fazer isso E também vale Ouvir a resposta aqui Do Mourão O vice-presidente Que deu hoje Logo em seguida também Ao saber disso Escutem aqui O que o Mourão disse sobre isso Então isso é característica Dessa tensão geopolítica Que nós estamos vivendo Que gera protecionismo É um movimento anticíclico Em relação à globalização Então que sirva de exemplo Que a vassalagem não compensa Gente O Bolsonaro pôs o Brasil Nessa situação Ele pôs nessa posição O aumento do dólar Vai prejudicar a vida dos brasileiros No dia a dia Isso vai acontecer Pode ser que demore um pouquinho Pode ser que não seja imediato Mas vai prejudicar A partir do ano que vem Certamente Muita coisa vai aumentar no Brasil E ainda vai prejudicar O comércio exterior do Brasil também Graças agora Essa é a decisão do Trump Que é disciplinar Ele está disciplinando o Bolsonaro Ele está botando o Bolsonaro no seu lugar Aqui olha Você vai comer na minha mão Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso Se vocês lerem esse tweet do Trump Hoje de manhã E as notícias sobre isso Vou deixar tudo vinculado aqui No comentário fixado Diga o que vocês pensam Se o canal do Bolsonaro vai funcionar Mentirão aí Deixe no comentário Deixe o joinha Assine o canal Xuxa o apoio E até mais Tchau Então o que eu falo lá É muito parecido Com o Trump aqui Eu acho que é o que é o Trump Se eu chegar lá Pode ter certeza Que ele estará um grande aliado Lá no Hemisfério Sul A minha continência A bandeira americana USA! 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 USA